Evangelho de Marcos capítulo 4 e versículo de número 35 nos diz a palavra de Deus Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Eu quero mostrar a você nessa palavra que você tem que avançar independente das circunstâncias O Senhor, ele nos exorta nessa manhã Ele nos ensina através da sua palavra Que nós precisamos avançar Ei, amado, ei, amada, você que me escuta Deus está dizendo, levante-se Avança Aleluia Recomece se for necessário Não fique prostrado Saia do seu lugar de conforto O Evangelho aqui, ele O Evangelho de Marcos, ele está falando De uma palavra que Jesus, ele diz, convocando os seus discípulos a irem para o outro lado E lá no Evangelho de Mateus Mateus, ele conta Que Jesus e os discípulos, nesse momento, tinham trabalhado arduamente Ou seja, eles estavam muito cansados, eles tinham trabalhado sem parar Trabalhado como, Clarice? Jesus trabalhava? Sim Jesus curava Jesus ministrava Jesus andava pelos quatro cantos Daquelas redondezas, daquelas localidades Para falar sobre o reino Para dar sinais milagrosos Através das curas divinas Jesus, ele fazia os milagres acontecerem Jesus, ele quebrava paradigmas Jesus era incansável E a Bíblia conta que eles tinham trabalhado muito Era noite agora E certamente os discípulos de Jesus Eles preferiam descansar Mas aí Jesus vem e dá uma ordem E a ordem de Jesus era Vamos para o outro lado E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Eu sei que tem muita coisa na minha vida Que me deixa cansada Muita Eu sou mãe Eu sou esposa Eu sou dona de casa Eu sou Uma Hoje parlamentar Estou Como deputada estadual em Pernambuco Eu sou Uma obreira da casa do Senhor Trabalho para Jesus E você? Você é mãe Você é esposa Você trabalha fora Trabalha em casa Não para Você Amado Que me ouve Eu sempre me sinto muito à vontade Quando eu falo com as mulheres Mas eu também sei da luta dos homens Eu tenho meu esposo Pastor Junitesto E eu sei que ele não para Que ele é incansável Que ele trabalha arduamente também E eu sei da grande responsabilidade Que os homens Eles têm De trazer o mantimento para casa De deixar sua família em paz De deixar sua família em paz Confortável E eu vejo aqui E aprendo Que Durante a nossa trajetória nessa vida Tem muita coisa que vai aparecer E que vai me deixar Cansada E que vai ter um momento Que eu vou querer descansar Eu não estou falando De dois dias Que eu estou trabalhando E fisicamente Eu preciso dormir e descansar Não Não dormir é necessário Mas eu estou falando aqui De uma constante Ah Eu já venho fazendo isso Há tanto tempo E eu estou cansada Eu não aguento mais Eu não suporto Os discípulos Nesse momento Certamente Preferiam descansar Mas Jesus Ele deu uma ordem aqui Ele disse assim Não é momento De descansar Aleluia Não é momento De descansar E eu percebo Que Jesus Ele dá essa ordem Porque Ele tinha consciência Da missão dele Escuta aqui Você tem consciência Da sua missão Nessa terra? Jesus Ele sabia Que ele tinha um tempo Determinado nessa terra E durante esse tempo Ele teria muita coisa A fazer E que muito em breve Ele morreria Morto de cruz Para salvar a humanidade Para restabelecer A amizade do homem Com Deus E para nos dar A garantia Da vida eterna Era a missão De Jesus E por ele ter Consciência Dessa missão Ele não queria Descansar Você está entendendo O que Jesus Está falando Com você Nessa manhã Ele está dizendo Assim Minha filha Não é momento De descansar A não ser Que você esteja Displicente Se você está Descansando Vendo o mundo Desabando Vendo aí As pessoas Precisando Da tua ajuda Nesse momento Eu estou muito Muito Sensibilizada Tudo que eu estou Falando aqui Remete ao pensamento Sobre os desabrigados Da chuva Estive intensamente Nas ruas Nesses últimos dias Mas isso tudo Se aplica Em tudo Na nossa vida A ideologia De gênero Crescente As nossas Crianças Sendo Doutrinadas Incansavelmente Por militantes Esquerdistas Dentro de sala De aula De aula O amor Se esfriando O pecado Adentrando Por dentro Das nossas Casas Pelas brechas Da televisão Dos celulares Tablets Computadores As famílias Desestruturadas Os princípios Sendo quebrados Ou Negligenciados Aí você não tem Consciência Da sua missão Você acha que Você nasceu Nesse mundo Por acaso Você acha que Ah Eu nem fui Planejado Minha mãe Até tentou Me abortar Irmã Nem te conheço Mas eu cheguei Nessa vida aqui De encherido Aleluia Você está muito Enganado Você está muito Enganada Você não sabe Como Deus Já havia Planejado Você pisando Nesta terra Por propósitos Você não sabe Você não tem Ideia Da missão Do quanto Você é amado Por Deus E da missão Que você tem Aqui nesta terra Jesus Ele tinha Consciência Ele dizia Não, não vou Descansar Você acha que Você nasceu Aqui pra quê? Me diz Pra deixar a vida Lhe levar? Pra esperar Apenas O fim Dos seus dias E ir fazendo Tudo do jeito Que você acha Que deve ser Você ainda Não parou Pra pensar Por que Eu estou Nessa terra? Qual é O propósito Que Deus Ele tem Pra mim? Quantas vezes O Espírito Santo Te move A falar Sobre o reino A abrir A sua boca Para proclamar Jesus Nessa terra E você se nega A isso? Será que Durante Esse período De chuva Agora Você viu Um tanto De gente Necessitado E você Não foi Capaz De no mínimo De no mínimo Se levantar Pra dizer assim O que Que eu posso Fazer Pra ajudar Essas pessoas? Amado Amada Do Senhor Quantos Estão Estão Dormindo Num momento Como Esse Quantos Estão Estão Se sentindo Cansados E querem Descansar Quando Deveriam Estar Avançando A tua Família Aí se Destruindo Quem sabe Você aí Com seu Esposo Até já Conversou Sobre um Possível Divórcio Ah meu Deus E você Está descansando Quanto Tempo Faz que Você Não Ora Quanto Tempo Faz que Você Não Entrega Um Jejum Pelo Seu Casamento Mas O teu WhatsApp Tá aí Atualizado Não Tá? Você Respondeu A todas As Mensagens A vida De todo Mundo Também Você Tá Sabendo Né? Mas Quantas Vezes Você Se Decidiu A estar Nos pés Do mestre Pedindo ao Senhor Senhor Me ajuda Envia o teu Socorro Sobre a Minha Casa Aleluia Aí Jesus Diz assim Te levanta Deixa de Fazer o que Você tá Fazendo Para de Ficar Planejando De acordo Com o teu Conforto De acordo Com o que Você Pensa Que Deveria Fazer E faz O que Eu te Digo Faz O que Eu te Mando Aleluia Aleluia É melhor Obedecer Amado É melhor Obedecer Amada Mesmo Que o nosso Desejo Seja Outro Deus Ele tem Propósitos Quando Ele nos Ordena Alguma Coisa Deus Ele está Dizendo Nessa Manhã Você Ei Minha Filha Passa Para o Outro Lado Passa Para o Outro Lado Sabe O que É Isso É Se Compromete Mais Com Deus Sabe O que É Isso Também É Deixe Essa Tua Atividade Que Está Roubando Tanto O Teu Tempo Vai Fazer Algo Útil Ah Deus Está Falando De Uma Mandeira Muito Forte Com Alguém Quanto Tempo Você Tem Gasto Em Tantas Atividades Fúteis E Poderia Estar Fazendo Algo Para Deus E Quando Eu Falo De Algo Para Deus Eu Falo Sim De Se Envolver Com A obra Do Senhor Eu Falo Sim Ser Mais Ativo Na Igreja Eu Falo Sim Em Orar Mais Eu Falo Sim Jejo A Mais E Eu Falo Sim Também Em Olhar Para As Necessidades Do Próximo Em Saber Que Você Foi Criado Imagem Semelhante A De Cristo Que Cristo É Amor E Que Você Precisa Dar Frutos De Amor Você Tem Dado Frutos De Amor Ou Frutos De Egoísmo Aleluia 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 Jesus Está Te Chamando Nessa Manhã Para Deixar De Ser Só Mais Um Na Multidão Um Curioso Que Às Vezes A A Está Lá No No Meio Da Multidão Atrás De Jesus Mas É Só Um Curioso É Aquele Que Acompanha Jesus Só Para Ver O que Jesus Faz Tem Um monte Assim Ao Redor de Jesus Você Quer Ser Só Esse Curioso Na Multidão Ou Você Quer Ser Discípulo Está Perto Do Mestre Aleluia Ouvindo O que O Mestre Diz Conversando Com Ele Pertinho Aleluia 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 Deus Usa Os Seus Discípulos Jesus Está Dizendo Nessa Manhã Eu Te Chamei Eu Te Convoquei Ouve O Que Eu Te Digo Meu Filho Eu Te Chamei Para Fazer Não O Que Você Quer Fazer Mas Para Fazer A Minha Vontade Eu Te Chamei Não Para Fazer O Que Você Pensa Que Deveria Fazer O Que É Confortável Para Você O Que Dá Mais Lucro Para Você Eu Te Chamei Para Você Fazer O Meu Querer A Minha Vontade Cumprir Os Meus Sonhos São Superiores Aos Seus Aleluia Vai Para O Outro Lado Sai Do Teu Lugar De Conforto Deixa Essa Atividade Que Te Rouba O Tempo Abandona Essa Relação Que Está Atrapalhando Tua Vida Espiritual Sai Deste Meio Que Te Atrapalha Que Te Acorrenta Que Tira Tua Sensibilidade Espiritual Sabe O Que Jesus Queria Aqui Nós Já Vamos Orar Nós Já Vamos Orar Acompanhe Essa Palavra Que Deus Está Falando Com Você Você Que Está Chegando Vai Compartilhando Porque Nós Estamos Terminando O Momento Da Palavra De Deus Para Nós Orarmos Eu Quero Orar Por Você Pela Sua Família Amado Amada Do Senhor Jesus Disse Assim Epa Está Todo Mundo Cansado Não é Hora Descansar Não Aleluia Porque Eu Sei Que Eu Tenho Uma Missão Aleluia Que O Senhor Me Conscientize Da Minha Missão E Conscientize Você Também Que Eu Esteja Consciente Que Eu Não Posso Estar Perdendo Tempo Nessa Terra Eu Preciso Dormir Mais Eu Preciso Perder Menos Aliás Eu Preciso Dormir Menos Eu Preciso Perder Menos Tempo Com Para Amanhã Senhor O que Eu Preciso Fazer Aqui Onde Eu Posso Ajudar Alguém Onde Eu Posso Ajudar Uma Pessoa Que Está Necessitada Você Pode Você Pode Sabe Por que Jesus Disse Aqui Vamos Para Outro Lado Porque Ele Sabia Ele Tinha Consciência Da Missão Dele Ele Sabia O Que Tinha Lá Jesus Estava Lá Agora Chamando Seus Discípulos Porque Ele Sabia Que Tinha Um Endemoniado Gadareno Do Outro Lado A Cidade De Gadara Ficava Do Outro Lado Ele Sabia Que Ali Tinha Alguém Que Precisava Dele Escuta Tem Alguém Precisando De Você Viu Tem Alguém Precisando De Você E Quando Eu Falo Alguém Não Uma Pessoa Não Às Vezes É Muitas 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 E Você Pode Ajudar E Quando Eu Falo De Ajudar Eu Não Estou Falando Só Em Você Preparar Uma Cesta Básica E Entregar Não Isso É Muito Boa Isso É Maravilhoso Isso É Lindo Demais Você Vê a Solidariedade O amor De Cristo Revelado No Homem Corrumpido Homem Pecador Eita Deus Mas Você Vê Ali O Amor Meu irmão Você Vê Um Troço Que A Gente É Mas A gente Conseguir sentir A dor Não é Todo mundo Não Tem Gente Que está Dormindo E se For Eu Essa Pessoa Que Deus Me Acorde Meu Deus Tenha Misericórdia De Nós Se Nós Não Fizermos Pelo Menos Um Pouquinho Do que O Senhor Tem Para Gente Tem Gente Que Nesse Momento Está No Seu Lugar Confortável Está Comendo Comida Quentinha Está Agasalhadinho E Não Está Não Está Conseguindo Sentir A Urgência Ei Tem Alguém Precisando De Você Tem Alguém Precisando De Você Precisando De Um Telefonema Tem Alguém Precisando Do Teu Ombro Amigo Para Chorar Aí você Diz Ah Mas Eu Já Fiz Tanto Eu Já Estou Tão Cansado Ei Eu Acho Que Você Não Tem Consciência Ainda Da Sua Missão Mas É Hora De Abrir Os Olhos Deus Nessa Manhã Está Te Dando Um Choque Aleluia E você A partir De Hoje Vai Ficar De Olho Aberto Olhando Para Todo Mundo Dizendo Onde Que Eu Posso Ajudar Onde Que Eu Posso Ajudar Onde Que Eu Posso Fazer Para Revelar O Amado Amado Eu Sei Que Tem Muita gente Oportunista Eu Sei Que Tem Muito Aproveitador Mas Que Esses Aproveitadores Não Tirem A Sensibilidade A Sensibilidade Que Você Tem O Amor No Teu Coração Que Ele Não Se Esfri Por Conta Dos Aproveitadores Porque Eu Sei O Que É Isso Tem Muita Gente Que Se Aproveita Das Desgraças Para Poder Tirar Tirar Algo Para Si Deus Vai Acertar As Contas Com Essas Pessoas Agora Que Isso Não Esfri Seu Amor E Acima De Tudo Revelando O Amor De Deus Porque Com Os Aproveitadores Deus Dá Um Jeito A Responsabilidade De Resolver A Vida Dos Aproveitadores Dos Oportunistas Não É Sua Deus Vai Contar O Que Você Fez Agora Seja Inteligente Amém Observe Realmente Quem Necessita Mas Não Deixe De Fazer De Se Doar Aleluia Quantas Pessoas Quantas Famílias Estão Sendo Destruídas Quantos Casamentos Estão Sendo Rompidos E Você Que Tem Um Testemunho Para Contar De Restituição E Você Que Pode Ajudar A Acompanhar Aquela Pessoa Você Não Tempo Para Isso Não Tenho Paciência Para Isso Deus Está Dizendo Vai Para Outro Lado Sai Daí Não É Tempo De Descansar Não Te Levanta Tem Um Endemoniado Gadarino Lá Do Outro A Tua Igreja Não Tem Departamento Infantil Porque Não Tem Uma Tia Lá Para Ajudar Para Levar Umas Folhinhas Para Levar Uns Lápis De Cor No Domingo Preparar Uma Historinha Para Cantar Com Ela Levar Um Sonzinho Para Tocar Uma Música Não Tem Eu Não Tenho Tempo Para Isso Eu Não Consigo Eu Não Tenho Capacidade Eu Não Sei Jesus Está Dizendo Deixar De ser Só Uma Multidão Curioso Para Ser Alguém Que Deus Usa Aleluia 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 Chegando Do Outro Lado A Gente Vê Lá Um Homem Endemoniado Cheio De Demônio Meu Irmão Era Campo A Todo Lado Vivia Nos Sepulcros Entre Os Mortos Não Tinha Controle Sobre Si Andava Gritando Se Ferindo Com Pedras Aleluia Aí Jesus Vem Chega Liberta O Gadareno Deixa Eu Profetizar Aqui Agora Você Só Recebe Se Você Quiser Deixa Eu Profetizar Sobre A Sua Vida Quando Você Se Levantar Do Seu Conforto Quando Você Dizer Assim Jesus Me Usa Quando Você Disser Jesus Cumpre A tua Vontade Em Mim Não A Minha Quando Quando Você Decidir Ir Para O Outro Lado Você Será Instrumento De Transformação Na Vida De Muitos Necessitados Muitos Endemoniados Gadarenos Estão Lá Do Outro Lado Esperando Você Jesus Queria Ver Aquele Homem Livre E Você Quer Ver Sua Família Livre E Você Quer Ver A Obra Do Senhor Prosperando E Você Quer Ajudar As Pessoas Que Precisam De Um De Um Ouvido Para Ouvir De Comida Para Comer De Um Abraço Amigo De Um Acompanhamento Espiritual Aleluia Veja O que Jesus Pode E Ele Quer Fazer Quando A gente Diz Sim Senhor Eu Vou Para Outro Lado Aleluia Amado Amada Eu Quero Orar Com Você Nessa Manhã Eu Quero Pedir A Deus Que O Senhor Nos Mova Nesse Momento De Tanta Do Aqui Em Pernambuco Mas Não Apenas Isso Que O Senhor Nos Mova Em Tudo Nesta Terra Eu Não Quero Ser Mais Um Na Multidão Quando Eu Decido Passar Para Outro Lado As Tempestades Elas Vêm E Agora Eu Chego Aqui No Momento Da Mensagem Que Nos Mostra Como As Tempestades Aparecem E O Que Eu Devo Fazer Dentro Delas Talvez Você Até Disse Ok Jesus Eu Vou Para Outro Lado Mas Você Parou Por Contra Da Tempestade Você Disse Assim Eu Até Queria Clarícia Deus Sabe Como Eu Estou Disposta Jesus Sabe Como Eu Estou Disposta Eu Quero Mas Só Que Vem Uma Tempestade E A gente Pode Fazer Muita Coisa Eu Vou Me Arriscar E Você Vai Deixar O Endemoniado Gadareno Lá Na Tempestade Ele Continua Lá Preso Se Cortando Gritando Nú Sem Juízo Aí Você Está Aí Dizendo Eu Não Vou Me Arriscar Aí O Diabo Faz Assim Não Vai Você É Doido Aí O Diabo Abre A janela Aqui Da Casa Da Gente Aí Faz Assim Olha Lá Você Está Vendo Tempestade Está Vendo Como É Perigoso Você Vai Se Molhar Você Pode Ficar Gritado Eita Jesus É Exatamente Assim Que Ele Faz Ele Nos Mostra Todas As Impossibilidades Mas Deus Nessa Manhã Está Abrindo Seus Olhos Para Mostrar Você Que Ele É Deus Que Abre Porta Que Ele É Deus Também Que Fecha A Porta Que Ele É Deus Que Tira Do Leito Que Coloca No Leito Ele É Deus De Possibilidades Onde O Ser Humano Só Olha Impossibilidades Ou Seja Se Eu Resumir Isso Para Possível Ele Diz A Você Você Não Vai Morrer Nessa Tempestade A Tempestade Estava Impedindo Os Discípulos De Chegarem Do Outro Lado Aí Sabe O que Jesus Faz Tempestade Te Acalma Aí Eu Quero Dizer A Você Que Quando Você Decide Para Outro Lado Com Jesus Ele Acalma Tempestade Não Se Preocupe Isso Fala De Providência Isso Fala Que Jesus Está Atento A Tudo Que Ele Vai Estar Do Teu Lado Para Te Ajudar A Chegar E Para Cumprir A Missão Coloca Jesus Dentro Do Teu Barco Aleluia Esteja Perto Do Mestre E Não Tenha Dúvida Que Ele Há De Providenciar Aquilo Que Você Necessita Para Chegar Do Outro Lado Confia Nessa Palavra Confia Nesta Verdade